Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador especialista em motocicletas médias e grandes e esse é o canal Metal Machine Garage Pessoal, antes do vídeo começar, eu queria dar alguns recados Primeiro é falar sobre as nossas lives que serão realizadas todos os domingos e no dia de sábado eu farei os vídeos de resposta aos inscritos, beleza? E vocês durante a semana vão fazendo perguntas nos comentários e vão responder no sábado, beleza? No Respondendo os Inscritos Eu peço que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações Gente, me ajuda aí, não custa nada, beleza? Compartilha nas redes sociais, dá essa força para o nosso canal e a gente gasta muito tempo editando, parando para poder criar cada detalhe para ajudar vocês Continuando, esse é nóis pessoal, tamo junto Pessoal, é isso aí, vamos para o segundo vídeo da saga da pintura da nossa NX200 Nossa, cara, muito trabalho, muitas coisas que deram certo, outras não Que é o cotidiano do customizador Em especial, essa moto que eu quis caracterizá-la muito bem E ainda vou explicar sobre o Vaporwave Se der tempo nesse vídeo É muita coisa para poder apresentar Mas nós vamos mostrando e a moto vai avançando, beleza? Então é isso aí pessoal, sem mais delongas Solta a vinheta É nóis, falou É pessoal, é o seguinte Vocês se lembram que eu ia usar esses adesivos que eu pedi pela internet Que foi meio raro, meio chato se encontrar, etc Só que eu tive um problema, tá? Porque esses adesivos eram tão antigos que estavam com a cola ruim Então eu tive muitos, mas muita dificuldade de colar E mesmo você esquentando com o soprador térmico e tal Eu estava com um problema com ele, cara Então assim Nossa, aí eu tive a ideia Eu falei, bom, eu vou escanear, eu vou redesenhar tudo Só que agora eu vou fazer, né? De forma diferente Com os parâmetros que dizem mais respeito à nossa customização Beleza? E aí foi que foi Escaneei todos Eu estou usando o scanner do meu amigo O meu deu problema Ele trouxe aí para a oficina A gente escaneou E eu comecei a desenhar em cima Mantendo as características de dimensão, claro Dos adesivos originais Medindo neles Passando ali para o software Por foto aí depois o Corel E vamos seguindo, tá bom? Aqui, bora Meus amigos, nessa altura O rapaz da loja de tinta aqui de Goiânia Estava pigmentando uma base Para a gente fazer aquela máscara do farol, etc Só que acontece que aquele tom ficou um pouco diferente Do tom original Que eu consegui a pareta original Então ele estava tentando fazer aqui O tom que a gente queria E mesmo assim não ficou como eu quis Então eu tive que fazer manualmente Fazer a modificação E também essa base Ela não é assim As que eu uso Que normalmente eu uso uma outra marca de tinta Mas é a única que o rapaz tinha lá Observe aí que ele vai zerando E vai pigmentando Para poder chegar no tom Baseado no peso O pessoal que não sabe Funciona assim Ele põe uma base transparente Que é tipo A estrutura fundamental Da tinta E ele vai pigmentando Para chegar naquele tom Que por um acaso Viria a ser O rosa Aquele rosa do farol Quando eu pintei aquele rosa Da foto do vídeo anterior Do primeiro vídeo dessa saga Eu percebi que Ficou um pouco diferente Ele ficou um pouco mais aberto E ao mesmo tempo Ele ficou um pouco mais opaco Então Não gostei Aí eu pedi para esse rapaz fazer Mais uma vez Eu aperto Que eu não gosto muito Dessa marca Mas assim É difícil você encontrar Em Goiânia Um cara que faça tinta E use Uma primeira linha Muito boa Enfim Só aquelas que já vem prontas Que eu uso Então tudo bem Eu usei essa aí Que é para aquele rosa Só naquele pedacinho That's ok Então eu resolvi Fazê-lo Porque Toda forma O fundo branco Era de primeiríssima linha Que eu joguei primeiro Depois O verniz É um alto sólido Os animal Que eu joguei também De uma marca muito boa Então essa aí Podia não ser primeira linha Tão assim não Eu não consegui encontrar Gente Goiânia Tá difícil de peças E suprimentos de primeira linha Assim como todo o Brasil As pessoas não querem comprar Coisas de primeira qualidade Infelizmente Tá Assim Só acha mais pronta Beleza Então Tem outro detalhe também O Adesivo Quando eu colei a máscara Do farol lá Que eu percebi A diferença de cor Né Eu percebi Algumas inconsistências No pigmento Antigo Então Eu resolvi mudar E mudei Vamos lá Aqui nessa foto Vocês podem observar Que eu peguei O tom O rosa Que o rapaz Fez pra mim Né E eu fui pigmentando ele A medida que eu Ampliava Com o branco Ele ia abrindo Ficando mais Opaco Então eu tonalizava Com o vermelho Pra ele ficar mais Menos opaco Ele ficava mais É vivo A cor Né E aí E aí eu ia aplicando Esse O azul Que eu tava usando Ali Eu não me lembro Qual que era o quarto Se eu acho Não me lembro Enfim Eu ia pigmentando Com o azul Pra ele poder Jogar um pouquinho Pra o lado Que eu precisava Que era o orquídea Né Então aqui eu fiz Três testes Nessas tampas De lata velha Aqui de De massa E tal Então deu esses Três tons Eu encontrei O que foi perfeito Lembrando que esse tom Aí Sem o verniz O poliéster Ele não fica Tão Bem efetivo Certo Então É Quando você Inverniza Que você tem Um resultado Então o parcial Que eu tive aí Foi esse primeiro Da esquerda E ficou perfeito Então eu fiz Todo o tom Com ele E seguimos A gente vai Experimentando De pouquinho Em pouquinho Depois você faz Numa quantidade maior Aí eu consegui Chegar exatamente No tom Aquele Da foto Da NX Daquele Eu queria aquela cor Ali Da máscara Eu queria verdadeiramente O orquídea pink Ou seja O mecânico aqui Acertou o tom Que o pintor Não conseguiu É nóis Vamos lá Pessoal Eu tava trabalhando Tanto e na pressa E fazendo dois Três serviços Ao mesmo tempo Coloquei o PC Em cima da minha mesa Da bancada Tá vendo as bagunças Aí Pra poder editar E desenhar Etc E o que eu resolvi fazer Observem que eu fiz Uma mudança Claro que a tela Não capturou bem Parece que tá roxo Aqui mas não é Tá O que que eu resolvi fazer Eu resolvi mudar O electric starter Que a Honda Colocou esse electric starter Aqui pra dizer assim É Tampar buraco Pra dizer que tem Alguma coisa escrita Então eu coloquei O super moto Na mesma fonte Do dominator Fonte não Desculpa As mesmas cores Do dominator Que é um sunset Bem bonito aqui Né E mantive os mesmos parâmetros Só que eu mudei Um pouco aqui ainda Eu fiz uns rasgos Aqui na frente Pra ficar mais bonito E esse sunset aqui Sunset não Cara Tô falando isso demais Agora Esse degradê Do azul Pra o rosa Que na tela Não tá dando pra ver Muito bem Aí a foto Na tela É imitando As faixas Da NX Preta 95 Só que com a mudança De tom Pra o azul Tá Então vocês podem ver A faixa da 95 Preta Que tem escrito Amarelo Que é bastante Parecido Com o que Eu fiz Aí Aqui Vocês podem ver Que eu joguei O dominator NX 230 E também A máscara Ficou parecendo Muito Com aquela NX preta Só que eu fiz Um contorno branco Lembrando que Isso aqui Gente Foi só o primeiro esboço Eu mudei bastante Eu dei um clean Aí depois Que eu vou contar Pra vocês Como que foi Essa guerra Essa luta Aqui pessoal Já é a foto Do nosso propulsor Já com o grafite O pessoal sabe Que eu gosto De pintar Pra não oxidar Os parafusos Pra ficar bonitinho Homogêneo Aqui a pessoa Eu Eu né Veneto Eu gosto de pintar Tampado Com o motor fechado Porque não fica Aquelas marcas De junta Nem nada Aí depois Só tira aqui A varetinha Escova ela Se você quiser Pôr os parafusos Você vai tira De um por um E coloca os inox Tá Não vem que essa Desincada Não que desencada É ridículo É bom Inox Além Que fica bonito Além da trabalho Porque Ele Se você for muito cavalo Você sai espanando tudo Então tem que ser Uma sensibilidade Um pouquinho maior Mas é isso aí Eu pintei o radiador De preto Primeiro Depois eu Isolei Esse radiador E pintei o motor Nessa foto Vocês podem observar Que eu fui fazendo E fui imprimindo No preto e branco Só para poder testar Medidas Tamanho E tudo mais Cara Foi uma porrada De vezes Que a gente Testou Para poder Medir ali Distância Tudo mais Lembrando que Esse grafismo Eu ainda mexi nele Tá Eu ainda mexi bastante E tem uma longa história Sobre isso aí Que eu vou contar Logo a seguir Vamos que vamos Pessoal Nesse momento Eu tinha feito Todos os adesivos Coloquei uns Da estrela As da oficina Para a gente poder Ganhar espaço Que o rapaz Vende no metro quadrado Os dominator Que eu ia colocar De lateral Tá vendo Dois de cada Porque caso a gente Estrague um Você tem o outro O super moto Tá aqui Porque a foto Tá bem ruim Os brembos Das pinças Tudo mais O que acontece É o seguinte Eu levei ele Até a gráfica Certo De eu pegar aqui O vídeo E O cara começou A imprimir Certo Deixa eu abrir aqui E aí Velho Temos um problema Porque Olha lá Eu mostrando O software dele Imprimindo Tudo mais O cara Tava numa má vontade Estratosférica Certo Deixa eu abrir O outro vídeo Pra vocês aqui Rapidinho Então assim O cara Tava numa má vontade Incrível Certo E Olha lá Tava imprimindo E tipo assim Tava saindo de outra cor Tava saindo verde Esse amarelo aqui Tava muito feio E pra Aí ó Cortado O pedaço Atrás E pra terminar De lascar a cereja Do bolo Ser a cerejinha Do bolo A máquina Começou a cortar Errado Além de imprimir verde Tava cortando errado Então O cidadão O cidadão Ah porque foi você Que fez Não Eu botei amarelo Se a máquina Com a paleta de cor Ela tá errada Não era culpa minha E a máquina Tava com o carrinho Estragado Então ela começou A cortar fora O rapaz Queria que eu Enfim Que eu pagasse Eu bati boca Chamei o sócio dele Discuti com o cara Cara Só dor de cabeça Aí Pessoal Pensar Customização Ela é fácil Ela é isso Ela é aquilo Meu amigo Olha essa luta Isso aqui Foram três dias Três dias De luta Pra eu conseguir Fazer Os adesivos Os adesivos Tá Então Eu apelei Certo Deixa eu só abrir O outro vídeo Acho que eu devo ter Outro aqui Só um minuto Que aí eu fui E apelei Falei assim Velho Você quer saber Eu vou Eu vou Redesenhar tudo Refazer E levar pra outro lugar Até o edição Limitada Vaporwave Ficou escuro Você não conseguia Ver os polígonos Do desenho Que eu fiz Cara Que coisa Velho Esverdeado Tá vendo Péssimo Enfim Foi isso Aí eu resolvi Mudar Aí eu voltei Corri atrás Busquei Achei outra pessoa O cara Os caras trabalham Em Goiânia Parece que tá fazendo Você tá fazendo um favor Ele tá fazendo um favor Pra você Sabe Seu Por favor O senhor pode Fazer uma impressão Eu pagando o preço Que o senhor quiser O cara não quer Ah não Vem cá Beijo pro meu pé É desse jeito É desse jeito Ai cara Foi difícil Eu passei raiva E aí lá vai O Veneto De novo Eu aproveitei Eu tava fazendo tudo Vou redesenhar Vou fazer o grafismo Muito parecido agora Com a Dominator Mesmo E vamos Recaracterizar Tudo Observa os rasos Que eu falei aqui Na carenagem No adesivo da lateral E bora que bora Pessoal O tom original Dessa NX É mais fechado E jogado Pra o roxo É aquele azul Quase roxo De umas CG Que tem 96 Aí tá É aquele mesmo tom Só que eu resolvi Jogar o famoso Azul Blue Angel Porque a minha esposa Queria Falou assim Não amor Pinta sim E tal Falei não Tudo bem Aí nós fomos fazer O tom E mais uma vez O cara não conseguiu Chegar no Blue Angel Do jeito que eu queria Eu tive que pigmentar Que mudar de novo Fazer acontecer Essa é a base E como eu disse Pra vocês A ideia dessa motocicleta É ser uma Vaporwave E eu quis jogar Alguns traços De referências Da cultura pop Na carga visual Ali dos 80 Dos anos 80 Do começo Dessa era Claro que todas As características dela Estão seguindo A seguinte tendência É uma super moto Com acessórios novos Com aquela cara De futurista Vaporwave Tem essa onda De DeLorean De carro Que eu vou explicar Que já estamos aí Com 11 minutos Então eu não quero Estender esse vídeo Muito Aqui vocês podem observar Que eu passei uma fita Claro que essa fita É de qualidade Eu coloquei Só pra medir Ali né A largura Do que eu ia fazer Eu usei essa fita Só pra isso Porque Nessas brancas Essa fitinha aqui É uma fita específica Pra poder fazer faixa De pintura automotiva Qualquer Certo Ela cola bem Ao ponto da tinta Não passar por baixo Dela E também Ela não fica Com aquela cola Pra quando você Jogar o verniz Em cima Estragar Porque você vai Tirá-la Claro Então eu marquei O meio A largura Dessa faixa E aí eu tirei Tá vendo Aí ficou exatamente O tamanho Que eu precisei Aí a gente Isola Empapela Tudo Fecha Tudo Bonitinho Pra poder fazer A pintura Aí eu Apliquei A pintura Que eu precisava Olha que coisa Mais bonitinha Com as faixas Brancas Bem típico Da época Mesmo Com essas referências Então Ainda falta Verniz Observe que ele Ficou opaco Ele fica feio Porque o poliéster Ele é assim E aqui É ele Com a primeira Demão De verniz Olha aí Que interessante Claro que A peça Aí eu dei 4 5 mãos Demãos De verniz O tempo De uma aplicação E outra De meia hora Apesar de que Eu catalisei Muito bem Pra depois Dar o polimento Tá gente Fica meio alto Mesmo Porque O verniz Você sabe Eu dou muitas Demãos E depois eu dou Um polimento E a faixa Fica alinhada Com a pintura Fica parecendo Que é uma coisa só Fica bem bonito Aqui é a lanterna Dela Que é a lanterna Que veio na minha NX Aqui em Goiânia Não tem nenhuma loja Que está vendendo Então você pega Lixa Ela com a 1200 Tira todas as imperfeições E pode Invernizar Olha que trem Que fica bonito Brilhante Lindo Aí aqui é Comparando uma outra Que estava no mesmo estado Que ela Na mesma caixa Que ela Pela poeira O antes e o depois Olha aí Outra foto E aqui É eu montando A base Olha que legal A lanterna Que é a luz de posição De LED E eu montei Aqui também A luz Que seria A luz de placa Com a lâmpada De LED Porque não vou ter Essa luz de placa Mais Eu tampei Eu pintei Para isolar Porque ela vai usar Ela usa Vocês sabem Vocês viram nos vídeos Passados O suporte de placa Da Comet GTR Então Ele mesmo Tem a luz de placa Dele Então eu isolei Ali Isso aqui vai ser Um auxiliar Um apoio Para a luz de posição Fica bem bonito Mesmo Vai ser só isso Aqui já é montada No lugar Bem bonita Depois a gente vai dar O polimento É pessoal E é isso aí Essa etapa Foi concluída Com sucesso Eu pintei Essa E as laterais Que vai ficar Para o próximo vídeo Contando o resto Dessa saga E O que vocês estão achando Eu estou mostrando O passo a passo Desse período Eu espero que vocês gostem Eu queria saber a opinião De vocês Sobre isso Porque No motor Quando eu estava montando O pessoal achou Ruim demais Que eu Estava montando O passo a passo Então eu pulei Se vocês lembram Eu pulei essas etapas Para já E pronto Certo Mas eu queria saber De você Meu inscrito Meu brother Você quer que eu continue Mostrando o passo a passo Como que foi curioso Isso Os detalhes As nuances Para vocês irem aprendendo Lembrando que Os vídeos de pintura Eu vou ensinar detalhadamente Para todo mundo Isso aqui é porque Eu estou com pressa Eu não consigo parar Para poder gravar Nesse momento Estou com prazo estourado Tá bom Mas é isso aí Eu preciso saber a opinião De vocês Se eu já pulo para o final Já Entendeu Ou vocês querem ver Como que a coisa aconteceu Deixa aí nos comentários Por favor Que eu fico muito grato Beleza Então é isso aí A gente chegou até esse ponto Eu gosto de deixar Secando aí Por bastante tempo Uns dois dias Certo Enquanto você vai fazendo Outras coisas É bom você intercalando A pintura Com o resto da montagem Da motocicleta Porque dá o prazo De secar bem A tinta Né Vamos dizer Repuxar Igual meu pai falava Bem E fala Ele não morreu Mas É isso aí No mais Pessoal Preste se escuta Compartilha esse conteúdo Se inscreva Se você não for inscrito Acelera o like Clique no sininho Para receber as notificações Gente Muitas pessoas Assistam seus vídeos E não são inscritas Se inscreve aí Mano Ajuda nós Dá essa moralzinha Não custa nada Estou deixando Nossa Estou perdendo um tempão aqui Editando e gravando Para ajudar E todo mundo Ter um entretenimento Massa Porque aqui Não é só um canal De tutoriais Eu também Eu gosto De entreter A gente criar esses vídeos Para você também Ir acompanhando Essa novela de macho Igual os caras falam É a novela de homem Muito obrigado Pela audiência pessoal Tamo junto É nóis Falou